Hey Chiripiripim, para a porta Hey Chiripiripim, para a porta Hey Chiripiripim, para a porta Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temeu que alguém pisasse Esse é o nome, Paris Abel Na areia escrevi seu nome Mas logo eu apaguei Temeu que alguém pisasse Esse é o nome, Paris Abel Peguei a esteira e o seu chapéu Mãos para a praia que o sol já vem Peguei a esteira e o seu chapéu Mãos para a praia que o sol já vem Hey Chiripiripim, para a porta 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 A lua foi caminhando Hey Chiripiripim, para a porta Hey Chiripiripim, para a porta Hey Chiripiripim, para a porta E só tem, só tem, só tem Hey Chiripiripim, para a porta Eu quero que ele venha com a TV dessa, não?